Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje eu quero já fazer um agradecimento, quero desejar as boas-vindas a todos os novos inscritos do canal, pois a família Novidade na Estrada, a cada dia que passa, está crescendo. Já passamos dos 1.800 inscritos. Meu forte abraço aí a todos que estão se inscrevendo no canal, entendeu? Tamo junto, vamos que vamos. Já vou deixar aquela mensagenzinha para vocês. Todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo aqui no canal. Você que está chegando novo aqui no canal, perde a viagem não. Espalhe essa boa notícia com os amigos aí, porque eles também precisam ficar sabendo dessas notícias aí. Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Sorocaba. Eu estou dando uma prioridade agora na cidade de Sorocaba, porque eu estou recebendo muito pedido de inscritos. Tem muita gente querendo mudar para essa cidade aqui. Tem muita gente conhecendo a cidade através dos vídeos. Então, eu estou dando uma prioridade a esses inscritos aí. São pedidos dos inscritos. A gente está dando uma circulada nos bairros aí. Ok? Eu vou começar a dar uma ciclada aí. Um vídeo Sorocaba, um vídeo de fora. Um vídeo Sorocaba, um vídeo de fora. Enfim, depois a gente dá uma parada. Eu estou num momento relax. Para vocês terem uma ideia, eu estou em momento relax. Então, estou dando uma focada em Sorocaba. Quando eu voltar a viajar, a gente começa a soltar vídeo aí de tudo que é lugar que a gente estiver passando aí. Ok? Nesse momento, a gente está num momento relax. Sem mais delongas, sem muita enrolação. Nós estamos aqui na Praça New York. Vamos dar uma rodada aqui pela região aqui. E vamos que vamos, que é o que tem para hoje. Bem, amigos, voltamos aqui novamente. Diretamente aqui da cidade de Sorocaba. Praça New York. Pessoal, essa Praça New York aqui, pessoal, é um encontro de bairros, tá? Aqui à nossa esquerda, a gente está em Jardim América. Aqui à nossa direita, é Embaixador, né? O bairro aqui, não sei o que lá, Embaixador. Agora fugiu o nome do bairro aqui. É Jardim Embaixador, parece. Ok? E aqui, já na frente aqui, ó, desse sinalzinho aqui. É sinal não, aqui se fala semáforo. Rapaz, cada lugar, cada hora eu estou num lugar diferente, a Deus me enrola. Desse semáforo aqui em diante, Vila Jardine. Ok? Então, isso aqui é um encontro de bairros. Pra vocês terem uma ideia. Daqui pra lá, Vila Jardine. Essa praça aqui é a Praça Los Angeles, ok? Eu já falei isso em outro vídeo. No outro vídeo, a gente seguiu em frente aqui à direita. Hoje, nós vamos entrar aqui à esquerda, aqui. Vamos desbravar mais um pouquinho da região aqui. Agora, por outro lado, pessoal. Ok? Então, hoje, vamos seguindo aqui. Essa região aqui também é uma região de controvérsias. Alguns GPS indicam Jardim das Magnólias. Outros indicam Jardim dos Estados. Então, vou deixar aí por conta de vocês aí. Olha, Jardim das Magnólias, olha Jardim dos Estados. Estou com dois GPS aqui, cada um falando diferente. Ok? Então, vamos seguindo aí. A única coisa que eu posso dizer pra você, com certeza, é que eu estou na boa, capitão Bento Mascarenha. Aí, eu te digo com certeza e com tranquilidade. Vamos que vamos, pessoal. Ó, se você seguir aqui à nossa esquerda, você vai sentido Jardim Europa, tá? Jardim Europa também é um excelente bairro para se morar. Ok? Excelente bairro mesmo. Então, vamos seguindo aqui. Desbravando aqui. Aqui, à nossa esquerda aqui, não aqui grudado aqui, mais um pouquinho ali, umas quatro, cinco ruas adiante ali, é o Jardim Bemeixo. Bemeixo. Ok? Vai dar nomezinho. Não é brincadeira não. Ok? Olha a gente, a ladeirinha. Olha a ladeira. A gente não vai subir nessa bairro não. Só pra vocês terem uma ideia. Só ladeira aqui, ladeirão aqui. Amigo. É, se demole, é pra puxar a primeirinha. Entendeu? Puxar a primeirinha no... Aqui na marcha do carro. Vamos subindo aqui. Nosso carro, a gente não precisa se preocupar com isso aí, né? Não tô fazendo propaganda do veículo. Mas, isso acaba nos liberando as mãos aqui pra gente pensar em outras situações. Bom, pessoal. Estamos aqui num trechinho do Jardim Europa. Tá? O Jardim Europa é um bairro relativamente grande. Esse trechinho aqui é um pedacinho aqui do Jardim Europa. Ok? E vamos seguindo aqui pela região. Já já estaremos atravessando ali a Avenida Armando Panuso. E entraremos ali no Jardim Vera Cruz. Tá? Pedidos pra dar uma circulada nesse bairro aí, Jardim Vera Cruz. Estamos aqui bem próximo da região. Vamos dar uma circuladinha aí no Vera Cruz. Pra galera ter uma noçãozinha do bairro. Tá? Não vou ficar rodando também de ponta a ponta, não. A galera vai aos pouquinhos aí, vai conhecendo aí a cidade, vai conhecendo os bairros aí. Tô devendo lá o nosso amigo Iliel. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Henrique, inscrito do canal. Bem lembrado. Nosso amigo Henrique, inscrito do canal. Aí um grande abraço, Henrique. Tamo junto. Cidade Sorocaba. Vamos atravessar aqui a Avenida Armando Panuso. Estamos pegando aqui a Avenida Santa Cruz. A Avenida Santa Cruz, ela é bem longa. Ela vai cruzar aqui a região toda aqui. Vocês... Ó. Ela vai atravessando aí. Vai descer essa baixada toda aí. Vai subir lá em cima. E vai lá no topo. Vai lá no Ipiranga. Tá? Ela finaliza lá no bairro Ipiranga. Hoje, não iremos pra lá. Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Ok? Então vamos dar uma rodadinha aqui agora no Vera Cruz. E aí a gente já vai tá finalizando o nosso vídeo aqui. No Jardim Vera Cruz. Estamos descendo aqui a Avenida Santa Cruz. Vamos dar uma entradinha aqui a esquerda. A direita, melhor dizendo. Direita. Olha aí. O Jardim Vera Cruz é um bairro extremamente residencial, pessoal. Entendeu? Várias pracinhas, várias... É um bairro tranquilo. É um bairro onde você que quer desfrutar aí de um final de semana tranquilo, sem estresse, sem dor de cabeça. Esse é um dos bairros, tá? Olha aí. Bem tranquilo. Região muito arborizada. Toda a região asfaltada. Toda. Toda. Entendeu? Toda a região asfaltada. Tem comércio próximo. É um bairro bem, bem tranquilo mesmo. Tem colégio, pra quem tá pensando aí. Tem a questão do estudo das crianças, tem colégio. Entendeu? Então, um bairro, digamos assim, nota 10. E outra coisa, pessoal. Não tá tão longe do centro. Esse bairro, ele tá situado aí, é mais ou menos aí uns 5, 6 quilômetros do centro. Tá? Aqui nós estamos descendo agora Salvador Vilego. Uma das principais aqui da região. Então, ok? Principais aqui do bairro, do Jardim Veracruz. Tem que descer devagar, porque aqui também tem radar. Ok? Então, observe aí, ó. Aqui nós temos também, é... Várias revendas automotivas também. Enfim. É bem... É bem... Um bairro bem completinho, tá? E próximo daqui, você também tem o Largo do Divino. Que é um centrozinho comercial. Entendeu? Você tem o Central Parque também. Que é um bairro também. É... Extremamente... Poder aquisitivo alto. Entendeu? Então... O bairro tá bem situado aqui. Essa região aqui. Do Jardim Veracruz. Pra você que quer vir morar na cidade. Eu recomendo esse bairro aqui também. Ok? Aqui nós vamos descer a Santa Cruz de novo. Vamos voltar e vamos finalizar nosso vídeo aí, pessoal. Você que chegou até aqui nesse vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de mim. Você que postou o conteúdo. Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí. Ok? Então, diretamente aqui do Jardim Veracruz, na cidade de Sorocaba, quero dizer pra você que, antes de mais nada, quero desejar uma semana abençoada pra vocês aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Por quê? Porque eu estou indo nessa, pessoal. E como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje. Fui. Tchau. 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 Tchau.